Música Olá internautas conectados do MTV, estamos de volta agora com música sertaneja para você que está curtindo a nossa programação Recebo aqui nos estúdios do MTV, Pedro Ivo e Diogo, essa nova dupla que está surgindo no cenário da música sertaneja aqui em Goiânia Bom gente, é o seguinte, vocês já tem quanto tempo de carreira, porque sabem que vocês já estão na estrada há muitos anos Três meses de muito trabalho Mas graças a Deus a gente está com o trabalho pronto aí, rápido esse trabalho saiu, com cinco músicas nossos CDs, cinco músicas, autorias nossas mesmo, composições nossas Produção também foi independente, juntamente com nossos amigos Tem rápido mês, três meses, mas a galera está gostando demais Bom, três meses de duplo, mas vocês já estão na música há muito tempo, né? Tem, tem um tempo Sete anos que eu mexo com música, né? Eu também tenho Desde os meus 16 anos 16 anos, 19, agora não tem muito tempo, né? Compondo Ah, demais Esqueci de fazer as contas Beleza gente, olha, vocês estão lançando esse disco aqui agora, são cinco, esse CD com cinco músicas, né? Cinco músicas, todas as músicas de vocês São nossas São nossas, todas as composições nossas Graças a Deus o Pai do Céu tem abençoado, Alex Dentro desses três meses a gente está compondo muita coisa Muita coisa, tem umas músicas bacanas Vamos ver o que vira aí, né? Vamos Beleza, vamos fazer o seguinte, vocês, você parece que, quem aqui é de Anápolis? Alguém que é de Anápolis Sou ele, é de Anápolis Você é de Anápolis, né? Você é de Goiânia Vocês se juntaram agora, estão em Goiânia Mas vocês já fazem barzinho já há bastante tempo, né? Já, já, estamos fazendo Território, Samaúma, aqui, Vila Mix, graças a Deus, a gente está participando com colegas nossos, né? Outras duplas aqui de Goiânia que já estão no mercado aqui e estão apenas portas pra gente Tá, seguinte, qual a música que não pode faltar, de jeito no repertório de vocês? Aquela, um modão assim, que essa tem que tocar mesmo Aquela Pessoal, se há o chifre assim no chão Aquela dos abandonados E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Aí, veste, ó Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Qual que era o nome dessa? Ela era essa? Não lembro de nada Fora de sério É o seguinte Vocês sabem que vocês estão entrando num ambiente meio perigoso Porque está uma época em que o sertanejo universitário está bombando O mercado está concorrido demais na conta Muita gente boa mesmo no mercado Sabe que a responsabilidade é muito grande Mas em Goiânia? Cara, Goiânia, graças a Deus, tem acolhido a gente Muito bem acolhido, cara Graças a Deus, nosso trabalho Está bem jovem, cara, esse CD Nossa, a gente está compondo música bem assim Naquela levada bem jovem Bem balada mesmo Então, graças a Deus, a gente está descontando assim A galera está gostando mesmo Está apoiando demais nosso trabalho Eu acho que pode ser esse o motivo A gente está abrindo as portas legais A gente fica em Goiânia Então, há pouco tempo as portas estão se abrindo Mas para mostrar que os moleques são competentes É o seguinte Vamos tocar uma aqui Vamos tocar uma de vocês aqui Para mostrar a veia de compositores que eles são E também mostrar o trabalho que vocês estão produzindo Vamos lá Qual a gente pode tocar aqui agora? Vamos puxar Já não tenho mais pensado em mim Não tenho mais pensado em mim Tem refrão dela? Mais ou menos assim Ultimamente já não tenho mais pensado em mim O coração louco pra amar você Louco pra te ter aqui Desenho na areia um mapa pra te encontrar Meu corpo está louco pra te abraçar Nem que seja como a maré do mar Que vai e volta Tá aí, essa é Já não tenho mais pensado em mim A primeira faixa do CD Tem outra aqui Vamos tocar um pedaço mais de uma? O que mais a gente pode tocar aqui? Quando é pra ser aí? Quando é pra ser? É a segunda Essa é boa Aquele arrocha gostoso que a galera gosta de dançar Coladinho Beleza, vamos lá Vamos refrãozinho dela, vamos lá Vamos refrão Segura assim, ó Ai amor Oh amor A noite vem me ver Tem o cantinho bem guardado aqui do lado Oh amor Ai amor A noite vem me ver Tem o cantinho bem guardado aqui do lado O cantinho bem guardado aqui do lado Tá aí Quando é pra ser Ô Diogo Sim Pra você O que... Quais são suas referências na música? Rapaz, eu tenho algumas referências Eu gosto de pop, de todos os ritmos, cara Essa química, essa nervada das nossas composições Porque a gente escuta muita coisa, a gente é bem eclético, cara Do pop ao forró, a gente escuta E por isso que deu essa liga Essa liga legal entre a dupla, né Mesmo que estando três meses só de dupla Deu essa química legal No palco também, né Sim, nós fazemos algumas músicas O Pedrão Puxa A gente faz uns focos no mesmo show Eu faço o Capitão Inicial, o Legião Urbana Legal Então já é um diferencial legal Porque a galera hoje mesmo, a juventude hoje Gosta assim do Legião Urbana, o Capitão Inicial A galera sabe, tem hoje no dia Então, isso a gente tá diferenciando Que é essa levada meio mais pop também Nosso show Agradar todos os gostos, né Porque apesar de ser um show sertanejo Todo mundo vai escutar Então tem quem gosta de pop rock Tem quem gosta de samba Tem quem gosta de sertanejo Por ser uma dupla sertaneja Tem graça a todo mundo, né Mas tu pode deixar de faltar o Modão também Claro De jeito nenhum Não pode faltar o Modão de forma alguma Afinal, na hora que toca o Modão em Goiás É sucesso Galera, vai à loucura Beleza É o seguinte Vocês já tem aqui Colocar aqui o site Vocês já tem site, né Temos sim Pedroilvo e Diogo.com.br Lá você vai encontrar os contatos Pra você que queira contratar os meninos aí Pra fazer a sua festa Pra animar a tua casa E também tem as redes sociais aqui Tem o Facebook Tem Instagram Tem também YouTube Essas músicas, inclusive, estão no YouTube também Todas as músicas Só de estar Pedroilvo e Diogo lá que sai Esses roxinhos que tem aqui Mas canta bem Se não vê aí, mas canta bem pra caramba Tá bom demais É o seguinte, cara Queria demais agradecer a participação de vocês aqui Desejar sucesso pra vocês Obrigado Mesmo em tão pouco tempo Mostrando que quem quer Quem tem talento faz, né Faz, rapaz Agradecer a você primeiramente Agradecer a DMTV também Pela sua oportunidade de fazer a gente aqui A gente tá iniciando Mas assim, tá um trabalho sólido Agradecer aqui a DMTV Agradecer a você, Alex Por estar aqui com a gente, né Nosso trabalho Com certeza a gente vai voltar aqui Pra mostrar os próximos trabalhos Tá, pode ser a certeza Vamos fechar com Fechar com a música nossa Com a música de vocês Que é essa música O Ben Que é a música que vocês estão trabalhando Estamos trabalhando essa música Essa é a carga do chefe O carro fecha, chega Vamos lá, então Vamos lá, senhor Vamos lá, então Oh, Ben Desculpe, mas essa saudade não tem hora E quando o frio bate Aqui cê sabe a gente chora Esqueceu, né Tudo bem Oh, Ben São quatro e meia da manhã Cê é fora de hora Atualizou o status Acabei de ver agora Tá carente, né Eu também Me lembro bem Nosso amor começava dentro do elevador Tirava sua blusa no meu jeito de sedução Mordia minha boca na vontade louca Lembrou ou não? Então para, amor Tô pensando em nós dois Debaixo do cobertor Quentinho fazendo amor Som do quarto ligado Igual dois apaixonados Com antigamente dois desesperados Então para, amor Tô pensando em nós dois Debaixo do cobertor Quentinho fazendo amor Som do quarto ligado Igual dois apaixonados Como antigamente dois desesperados Por amor Por amor Valeu Obrigado, gente Obrigado, Alex Valeu, DEMO TV Estamos aqui sempre Gente, fiquei por aqui Voltamos até o próximo programa Tchau, tchau Até lá Amor Tô pensando em nós dois Debaixo do cobertor Quentinho fazendo amor Som do quarto ligado Igual dois apaixonados Como antigamente dois desesperados Por amor Mais segunda ... Também Olha Direita É Im Te Tra Ou 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 Legenda por Sônia Ruberti